E vamos finalmente de notícias boas para você que tava na espera de um dinheiro extra aí 606 reais vai para sua conta então é para todo mundo só tem um grupo botar a mão nessa grana e saber quem tem direito como vai funcionar esse pagamento aí na sua conta então se prepara aí porque essa live ela tá repleta de notícias e informações boas e importantíssimas porque o seu bolso as suas finanças vão estar em jogo então se prepara além dessa notícia que tem várias liberações aí de valores para você aí que é aposentado pensionista tem pessoas na família que são é para todo mundo eu vou contar todos os detalhes você vai ficar muito bem informado você vai sair dessa live aqui sem dúvidas como vai funcionar esse novo pagamento aí e todas as últimas notícias e novidades importantes para você se você não me conhece ainda o meu nome é João Adolfo de Souza eu sou especialista em finanças e eu criei esse canal o canal da João Financeira TV o maior canal de financeira do Brasil Brasil justamente para isso para trazer as melhores informações para deixar você bem informado mas muito além de trazer essas informações conseguir lutando mais benefícios para você para sua família trazendo mais dignidade para o aposentado para o pensionista que sofre tanto nesse Brasil e se você quer fazer parte de pessoas que nem você que tem dificuldades mas que gostam sempre de estar bem informados que não querem mais perder dinheiro por falta de informação então não perde mais não perde tempo e nem dinheiro já se inscreve agora faz que nem todo mundo tá fazendo já aperta agora botando inscrever-se ativa o sininho de notificações e assim você não perde nada do nosso conteúdo que é sempre muito importante hoje como são várias notícias vou pedir para você prestar muita mas muita atenção na live de hoje porque vai ter muita gente feliz aqui que tava precisando de dinheiro que tava difícil tava na dificuldade gente então vem coisa boa para você aí que é aposentado pensionista todo mundo vai sair feliz da live de hoje então já chega chegando já vai apertando botão do like eu tô adorando o pessoal do Facebook que já tá curtindo o pessoal do Facebook aí que tá curtindo já aparece o nome de todo mundo e o pessoal do YouTube que também já vai colocando qual a sua cidade qual a sua região que vem assistindo porque se prepara vem coisa boa por aí vou explicar exatamente quem pode receber 606 e digo mais tem outras liberações que você pode ser encaixado hoje na live que eu trouxe um conteúdo relevantíssimo para você aí ficar mais contente ficar mais feliz para melhorar as suas finanças vamos começar então porque eu digo que é só notícia importante a primeira gente o banco central já informou que os brasileiros os brasileiros resgataram mais de 900 mil reais em 24 horas a gente já pensou isso que dinheiro é esse que tá sendo liberado para todo mundo isso que nem é a parte principal ainda nem é sobre os 606 reais primeiro vou explicar essas liberações de valores que você que tá assistindo esse vídeo as pessoas da sua família mesmo se não é aposentado gente é todo mundo vai poder consultar esse valor aí que eu tô falando agora e nem é o valor principal gente segura a onda aí que eu tô falando que vale a pena você assistir esse vídeo olha só nessa última segunda-feira o banco central disponibilizou uma ferramenta uma nova função que busca dinheiro esquecido em contas no entanto com a alta procura o sistema foi suspenso pela autarquia o que que aconteceu nessa maleza de dinheiro que todo mundo tá todo mundo foi lá acessar para buscar esse dinheiro caiu o sistema né eles não conseguiram aí aguentar o número de acesso de pessoas que estavam correndo atrás porque tinha aí depósitos até de 200 reais para as pessoas que dinheiro que nem imaginavam de onde eram e digo mais vai ter mais valores sendo depositados agora para essas pessoas sendo devolvidos e eu vou explicar um passo a passo como você e as pessoas sua família vão buscar esse dinheiro aí porque tá todo mundo correndo atrás se você não quer dinheiro então já nem assiste o resto esse vídeo aqui porque é só matéria que é o Brasil que tá consultando gente presta bastante atenção pelos resultados obtidos em menos de 24 horas fica fácil compreender a suspensão já que de acordo com o Banco Central nesse curto período a ferramenta de valores a receber já estava no ar houve 8,5 mil solicitações de valores perdidos gente em pouco tempo totalizando 900 mil reais João como que eu faço e que dinheiro é esse gente que eu vou explicar os recursos eles vão ser transferidos para um PIX indicado para o cliente em até 12 dias úteis nesse momento o valor médio da devolução porque tem valores maiores tem menores é de 105 reais por usuário não sei se 100 reais já vai ajudar você aí mas vale a pena consultar porque tem pessoas que receberam valores bem maiores e esses valores certamente seriam deixados de lado por se tratar de uma pequena quantia mas como todo mundo tá precisando isso aí já dá uma boa ajuda como que faz para consultar tudo isso gente olha o que que tá acontecendo agora para consultar desses valores eu vou colocar depois o link aqui embaixo é o tal de a funcionalidade se chama registrato anota esse nome aí registrato é um sistema no Banco Central e agora você vai poder pesquisar porque ainda vai ser disponibilizado 8 bilhões que estão esquecidos lá e eu vou explicar do que que é esse dinheiro para você entender gente ó é você vai entrar no Banco Central no site do Banco Central se você não sabe chama que você não tem alguém da sua família você vai clicar em minha vida financeira ou registrato vão pedir para a produção até clicar ali no link registrato que em cima da palavra vai aparecer o site você vai colocar o seu CPF ou CNPJ ou CPF das pessoas da sua família para consultar se vai ter valor a receber e aí sim você vai informar a chave do PIX para o banco aí devolver o dinheiro para você e só nessa primeira nessa primeira fase aí vai ter 3,9 bilhões que vão ser devolvidos que estavam sendo retidos em decorrências das seguintes situações gente porque que tava parado esse dinheiro era conta corrente era conta poupança encerrada com saldo disponível as tarifas ou parcelas de obrigações relativas a operação de crédito cobradas indevidamente então tem coisa que o banco cobrou de você que você pagou que você vai poder pegar o dinheiro de volta cota capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários e participantes de cooperativas de crédito atenção você que tem conta corrente ou já teve conta corrente em banco pode ser que você tem aí uma participação de lucros do banco da sua cooperativa também não sabia vai lá consultar depois também essa matéria vai estar completa depois também no blog da João financeira e os recursos não procurados relativo a grupos de consórcio encerrado então tem muita gente muita coisa englobada pode ter pessoas a falar da sua família que vão poder receber e gente eu tô avisando é só a primeira matéria da live de hoje quem tá gostando aí de saber sobre isso se não sabe agora começa a pesquisar registrato é o nome disso para você reaver valores eu vou ficar muito gente eu fico tão feliz quando eu coloco uma matéria importante a nível de brasil que nem essa as pessoas começam a encontrar aí dinheiro disponibilizado para vocês porque se você não sabe dos seus direitos você começa a perder dinheiro por falta de informação e eu digo uma coisa para você você que está escrito aqui nesse canal gente que acompanha diariamente nunca mais vai perder dinheiro por falta de informação porque aqui você adquire conhecimento e algo que nunca mais alguém vai tirar de você tão importante que você esteja inscrito aqui no canal eu vou falar se tem mais liberação e agora a gente é exclusivo também para o INSS e digo mais que essa matéria que eu vou trazer agora que ainda nem é o valor de 606 reais que vai ser para todos então se prepara porque eu tô avisando que é uma das melhores lives do ano hoje não perde acompanha aí porque vale a pena a justiça libera 960 milhões do INSS e benefícios veja agora como sacar esse dinheiro que liberação de dinheiro será que o governo federal ficou bonzinho agora começou a liberar dinheiro com certeza não é do governo federal aí mas é da justiça e quem sabe você tenha direito a isso e é assim ó esse valor total liberado pelo conselho da justiça federal servirá para todos os tribunais federais do país nas áreas contempladas pelo tribunal regional federal 2 os depósitos judiciais serão feitos pela caixa e também no banco do brasil como que funciona isso gente ele vai quitar a dívida de 60 mil beneficiários já começou isso no mês de fevereiro agora tá o mês de fevereiro nem começou ainda agora e vai começar esses pagamentos também e são do que do que referente ao que esses pagamentos tem revisão de aposentadoria tem auxílio doença tem pensão e o dinheiro será acreditado estará disponível para saque a partir do quinto dia útil do mês que vem para aposentados e pensionistas do INSS como faz para consultar tudo isso e como é chamado esses valores são chamados também de rp vez que são requisições de pequeno valor até 66 mil reais então se para você que tá aí do outro lado 66 mil reais até 66 já quitaria suas contas coloca aí no comentário como você se sentiria se você soubesse você descobrisse um direito seu aí de quase 66 mil reais você ficaria feliz o que você faria com esse dinheiro você vai conseguir uma casa você é reformar coloca aí no comentário e você vai poder consultar também o seu Tribunal Regional Federal da sua região porque esses pagamentos já começam agora no mês que vem já e tem muita muitas pessoas que serão beneficiados só para você ter uma ideia são referentes a 2.860 ações previdenciárias assistenciais com nada mais nada menos que cerca de 3.700 beneficiários que vão poder receber essas rp vez que são as requisições de pequeno valor para quem entrou na justiça e ganhou esse direito lá nos próximos dias ok então eu vou chegar agora na parte principal você que chegou agora você chegou na melhor hora se prepara você chegou na melhor hora que eu quero falar sobre 606 reais tá dando que falar todo mundo João que valor é esse que dinheiro é esse vou contar para vocês acompanha aí aqui mas antes eu tenho aqui uma notícia que com certeza aí é muito polêmica eu fiquei muito feliz também porque é um reajuste é aumento de salário mas eu gostaria também que chegasse esse tipo de aumento também para o aposentado para o pensionista pois o bolsonaro anuncia reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores o que é uma excelente notícia fiquei muito feliz com isso com isso agora os professores o piso que era de 2.886 reais ele passa para 3.845 olha nada mais justo eu achei maravilhosa essa notícia agora lei do piso dos professores que foi sancionado em 2008 estabelece que o reajuste deve ser feito todos os anos em janeiro gente era mais do que justo porque os professores também estavam sofrendo gente olha a nossa educação o jeito que tá os professores já estavam desmotivados e agora com certeza um salário um pouco mais digno para o professor eu acredito que ele teria que ganhar até mais pelo que um professor passa dentro da sala de aula e graças a Deus eu tenho conhecimento hoje porque eu aprendi com professores você na sua vida deve ter deve ter tido já vários professores professores na sua vida mas isso é justo 33% de aumento agora tomara que chega algo diferente para os aposentados de reajuste e não apenas o valor do salário mínimo hoje que é realmente uma vergonha e você pode colocar aí que você acha do reajuste dado aos aposentados 10% para os aposentados e 33 para os professores e lembrando esse comparativo não é um desmerecimento para com os professores mas sim um desmerecimento com o que o aposentado e o pensionista brasileiro ele tá passando porque ele não tá não tá vivendo tá só sobrevivendo e se você concorda que o aposentado não tá vivendo tá só sobrevivendo solta ali a paulada no like vamos dar um pouco de positividade nessa Live porque eu vou trazer ainda muita notícia boa para vocês e como eu falei que tava repleto de informações importantes Capitão Alberto Neto agora já em Live recente com o próprio Felipe Brito já falou dessa próxima estratégia agora para voltar à margem dos consignados gente isso aí é a melhor estratégia com certeza a margem dos consignados só que nós temos que ter duas observações importantes sobre a margem dos consignados essa volta da margem dos consignados agora que o Capitão Alberto Neto propõe que é uma emenda dentro do projeto de lei da lei de garantias do próprio Bolsonaro projeto de lei 41 88 isso traz de volta o crédito consignado de forma permanente isso significa que aprovando o projeto que precisa ser votado a emenda precisa ser aprovada e aí precisa passar na Câmara dos Deputados no Senado Federal e o presidente sancionar e é claro que ele vai sancionar isso aí torna a margem permanente não vamos ter mais esse problema de ficar negativados e é com certeza uma alternativa a melhor alternativa não é a mais rápida mas é melhor mas qual é a outra alternativa da margem o próprio senador Heinz que conversou com o presidente Jair Messias Bolsonaro deu essa opção de criar uma medida provisória trazendo por mais 12 meses vai ser muito mais apto uma medida provisória só que é um remédio que pode ser amargo mas porque amargo porque uma medida provisória trazendo só para mais 12 meses acontece o que vai funcionar esse ano de novo vai chegar a dezembro vai terminar a margem é o ano que vem aí todo o aposentado pensionista negativado apavorado que não consegue fazer empréstimo consignado então a melhor estratégia um pouquinho mais lenta é a do Capitão Alberto Neto mas saindo a margem nos próximos dias aí o mais rápido possível com certeza nós vamos vencer mais uma vez e vai trazer crédito para o aposentado para o pensionista da melhor forma possível se você concorda com a margem gente coloca aqui no comentário gente margem já e é importante o comentário aqui gente que a Maria Joseli falou assim ó quero a volta da margem social e gente a margem social é o melhor projeto que eu considero aqui para o ano de 2022 2022 porque porque é um crédito muito mais barato é 0,2 a 0,4 gente eu lutei muito batalhamos aprovou na na comissão de Seguridade Social e família a margem social só que quando chega na CFT eu já deixei claro e muitas vezes eu venho aqui dole pau e nas minhas lives eu não quero nem saber eu falo que tem que ser dito e você sabe que aqui sai a verdade é que chega lá a margem social que é um projeto que não vai não vai agradar os bancos porque porque vai dar dinheiro porque não vai dar lucro para os bancos e aí eles são travados pelos deputados que são realmente gente são o que são patrocinados pelos bancos e aí as coisas não andam lá aí você que está com dificuldades aí acaba sofrendo então não vamos alimentar grandes esperanças infelizmente em cima da margem social pela dificuldade e justamente por políticos aí que tem ligação direta com os bancos e se precisar falar o nome deles aqui eu falo na cara porque eu dole pau e não quero nem saber agora nós vamos falar dessa importante aqui essa liberação de 606 reais para todo mundo aguenta aí porque está valendo a pena essa live aqui é só informação gente coloca no comentário se você está gostando das nossas lives se as informações estão sendo precisas se você acha boas nossas lives se você sempre assiste as nossas lives eu quero dar aí uma chance para você colocar no comentário e os membros aqui do canal gente se você quiser ter todos os seus comentários respondidos você quer uma exclusividade direta aqui comigo também clica ali no seja membro você vai para o grupo exclusivo dos membros lá do youtube e vale a pena com certeza aí você que está com dúvidas e não consigo assistir todos os comentários mas sim os membros eles têm aí uma exclusividade sempre se eu respondo na live após a live eu respondo sempre todos os membros e eu vi que a Marli Amaral está sempre aqui no canal antes de começar já está aqui comentando também a Francisca da Alvanete que inclusive que é membro aqui do canal muito obrigado e obrigado pelo seu comentário que está gostando gente nós vamos pelear muito nós vamos sofrer juntos porque nós estamos juntos de coração obrigado pelo seu comentário gente vamos colocar uma enquete vamos vai dar uma guerra civil aí no comentário antes de eu falar sobre essa liberação de dinheiro mas é uma pesquisa gente eu não tenho nada a ver com as pesquisas aqui então pode colocar o que você achar no comentário e a gente vai falar dessa liberação de 606 para todo mundo olha só essa pesquisa diz que o Lula mantém a liderança com 44% e o Bolsonaro com 24% gente será que é verdade essa pesquisa você que não é um robô gente só para você ter uma ideia aqui na live agora já praticamente 1.800 pessoas ao vivo aqui no canal coloca aí se você acha que essa pesquisa é verdade eu quero agradecer a Marli Rosa Silva que acabou de se tornar membro do canal já garantiu a exclusividade dela também eu vi que tem mais membros já aqui já comentando também a vamos ver quem mais está aqui também o Márcio dos Santos a Marli Amaral que está comentando aqui a Paula Tenage obrigado a todos os membros que estão aqui comentando vamos falar dessa pesquisa aí gente Lula está dizendo que está na frente com 44% e Bolsonaro com 24% qual a sua opinião é verdade isso ou é pesquisa manipulada aqui não tem como manipular porque é ao vivo você que vai colocar aí essa pesquisa se é verdade e a gente vai falar as duas últimas informações da live de hoje que é como você vai fazer para receber esse valor aí dos 606 que vai ser para todo mundo e o calendário que podem impedir você de receber esse valor gente vai aparecer na tela esse calendário gente isso é importante você vai ter que estar em dia com isso aqui ó é o calendário das provas de vida gente o que que diz isso aqui o mês de vencimento você que fez a última vez a prova de vida até dezembro de 2020 você só tem agora até fevereiro mês que vem gente para comprovar sua prova de vida se não vai trancar o seu benefício você já nem vai receber também o 606 que eu vou explicar já quando e quem vai receber e quem fez a prova de vida em janeiro a junho de 2021 só tem até março agora para comprovar a sua prova de vida é o último mês agora para comprovar julho e agosto de 2021 quem fez pela última vez a prova de vida só tem até abril e quem fez em setembro e outubro de 2021 agora em maio começa a ter que fazer a prova de vida de novo tem que fazer a prova de vida para não trancar o benefício e novembro e dezembro de 2021 a última data último mês para fazer a comprovação da prova de vida quem fez no final de ano é o mês de junho para tudo isso para não trancar você o INSS faz a cobrança da prova de vida justamente para que as pessoas não recebam benefícios de pessoas que já faleceram e lembrando gente as pessoas que cometem isso é um crime e pode ser responsabilizada inclusive pode ser até presa por receber benefícios de pessoas que já faleceram ok vai apertando botão do like quem está gostando porque eu parto agora para a parte final e a explicação desses 606 reais a mais como que vai funcionar esse pagamento quem tem direito vamos começar iniciando então pelo 13º salário gente digamos assim ó se nada mudar não sair nem um decreto do jeito que está agora o último decreto que é o 10.410 eu vou colocar um calendário para vocês do 13º salário já vou explicar dos 606 para quem recebe um salário mínimo está previsto se nada mudar e lembrando nada mudar vai começar o pagamento 13º no dia 25 de agosto a primeira parcela do 13º salário se não cair esse decreto o governo não mudar de ideia paga no dia 25 de agosto a primeira parcela do 13º salário já a segunda parcela do 13º salário ela começará a ser paga no dia 24 de novembro então a gente tá com essa expectativa ruim de receber em agosto e novembro o 13º salário só para lembrar você informação importante que todos os outros anos já existia esse decreto que antecipava o 13º salário e o governo federal o Paulo Guedes sucumbiram a nossa pressão porque todas as pessoas começaram a pedir antecipado para o 13º a coisa estava feia o bicho estava pegando ninguém tinha dinheiro e o governo resolveu antecipar muito antes do previsto desses 606 então se você fizer um cálculo 1212 reais que é o valor do salário mínimo hoje 50% do valor ou seja 606 reais será a primeira parcela do 13º salário já esses outros 50% receberá então também 606 reais referente a metade do valor do 13º salário e podemos ter várias alterações vai ser muito importante você estar inscrito nesse canal eu vou disponibilizar para vocês entrar nos grupos do WhatsApp aqui gente coloca no comentário aí já o pessoal entrar nos grupos de WhatsApp de aposentados e pensionistas do Brasil inteiro gente do Brasil inteiro para você se reunir a pessoas que nem você que tem dificuldades que querem saber mais dos assuntos e querem ter novos amigos eu vou fixar aqui no comentário e o comentário está aqui ó João você comentou que a taxa do consignado voltou a 1,80 porém as financeiras continua 2,14 exatamente a taxa de juros do consignado não está 1,80 a taxa máxima ela está 2,14 ela estava 1,80 durante o período de pandemia só para corrigir a informação e eu vejo vocês com muito amor no coração amanhã com mais informações às 10 horas da manhã e se vocês quiser já vão entrando no grupo aí do WhatsApp que está no comentário para todos vocês um abraço no seu coração até logo E aí E aí E aí